A gente trabalha para fazer o melhor que a gente pode. E um prêmio desse ajuda a gente muitíssimo a falar do nosso restaurante, a vir gente do nosso restaurante, a conhecer o nosso trabalho. Então é um prêmio que pra gente, como prêmio, não há nada mais importante. A gente aqui divulga, divulga não só a gastronomia, mas a cultura. Divulga essa paisagem maravilhosa. Os eventos geralmente são em locais assim, míticos, maravilhosos. Um evento super bem organizado, chamando gente, não só da gastronomia, mas de várias partes. Acho que divulga a nossa cidade, ajuda a divulgar a nossa cidade no geral. E no meu caso, muito a gastronomia. Mas é um mix de contribuição, acho que a cultura em geral no Rio de Janeiro.